Música Música Sai você Esse rejeito malandro me deixa muito preocupado É um perigo, ficamos nós dois soltinhos no quarto Porque quando damos dormir Jogamos na cama E se começas assim Sei que nós não vamos parar De segunda a segunda Estou já na cama E quando estou cansado Você só reclama És muito apetitosa Moça, você vai me matar Eu sou pinha-neio Vai me deixar só respirar Moça, vais me matar Me matar, me matar Moça, vais me matar Me matar, me matar Moça, vais me matar Me matar Moça, vai me matar Me matar Sei que eras bem calma Mas essa finura é soja na cara É mais que miúda do bairro Moça, você vai feira na cama Do jeito que mexe, mexe Tipo que eu me possuí E o mais engraçado é que quando ela acaba ela tem repetido E segunda a segunda E quando estou cansado Você só reclama É muito apetitosa Moça, você vai me matar Eu sou pinha-neio Vai me deixar só respirar Moça, vais me matar Me matar, me matar Moça, vais me matar Me matar Moça, vai me matar Posso me matar, me matar, me matar Posso me matar, me matar, me matar Posso me matar, me matar Posso me matar, me matar Obrigado.